Você já viu que na época o Pato Papão se amarrou na música do Erra Potência? Eu lembro que eu descobri um dia ele no Twitter, porque ele respondia uns bagulho meu e eu ficava, mano... What the fuck? Eu não conhecia nada de streamer, nem de... Até hoje eu não conheço porra nenhuma, sinceramente. Muito menos de LOL. Nada contra o Pato, mas porra... Pra mim, streamer de LOL nem é a gente, né, mano? Pfff. Pfff. O amor de Deus, né, velho? Streamer de LOL. Vai jogar LOL. Vai jogar LOL e vai pegar view. Pfff. Pfff. Mano, não. Olha só. Olha aqui. Olha as coisas que vocês dão view. Vou fazer o LOL agora aqui, ó. Vou pegar uns tons de roxo, assim. Porque é sempre... É tudo... Esse Stone Warcraft da vida é tudo roxo e verde, assim. Ó o LOL aqui. Calma. O famoso mid aqui, ó. Ó o mid. Que é o LOL. Não é mid, né? Então só pode ser LOL, né? Caralho, olha que... Nossa, que jogo pica, guys. Calma, calma. Não, deixa eu fazer aqui os personagens, né? Um dos 130 mil personagens que tá obrigado a lembrar cada ataque que ele fala. Nossa, que força. Nossa, esse cara é tesudo. Que que é isso, hein? Porra, que design pica. Calma, ele tem uns cabelos muito foda. Cara, e essa bunda? Moleque, e essa bunda? Não, não. Mas calma, ele tem a espada do rei. Puta que pariu. Esse cara é foda. Não, não, não. Calma, calma. Agora a gente tem que fazer a HUD, né, do jogo. Olha lá, calma. Tô fazendo... Tô fazendo LOL aqui, calma. Tô fazendo LOL pra vocês. Vocês LOLzeiros. Acho que as pessoas que estão na Twitch vão ficar meio confusas. Elas vão chegar e vão ficar... Ué, cara? O cara tá streamando LOL? No Paint Tool, sai? Mano? Pra cá, assim, sei lá, como é que funciona essa merda. Duas mil camadas de coisas aqui. Tipo, tem que ter coisa pra caralho na tela. Aqui, ó. Que que é isso? Diablo? Diablo 2? Mano, que que é isso? Diablo 20? Aí, calma. Não, não. Calma, calma. Vamos fazer outra barra aqui. Deve ter uma barra de XP que fica aqui em cima, assim. Rosa aqui, ó. Pô, caralho. A barra de mil anos. Caralho, tá lá. Ó, calma. Deixa eu fazer mais uma aqui só rapidão pra confirmar que tem... Tem umas nove barras dessas daqui. Acho que tem que ter uma barra aqui, na real. Que é dessa cor aqui, assim, ó. Foda-se. Beleza. E aí, do outro lado, tem a outra barra aqui também, assim. E aí, a gente pega um desses troços aqui também. Passa pra cá, assim, ó. Puta que pariu. Tá lá, pronto. Ai, tô chegando no mid. Tô chegando no mid. Ai, ai. Onde estão meus minions? Calma, deixa eu fazer os minions do cara, né? Porque, porra, bosta de louzeiro é esse que não tem minions, né, mano? Porra, que jogo massa, guys. Que que é isso? It's minion. Look, the panties of minions. Oh my god, I have lots of minions. They play with me. Oh my god, yes, I have minions. Oh no, tô muito raivoso. Meus minions não tão indo ao ataque antes de mim. Pau, 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 pau. Enviei meus minions, guys. Enviei meus minions pro mid. Eles vão tancar os ataques do inimigo fiores. Bores, casói. Se eu chutar algum nome, deve ter alguma coisa que chega perto de algum nome do, do, da porra do lol. Tá porra, chegou ele, o Conde. Filhete. Caralho, o cara tá jogando de filhete, moleque. Não acredito, meu. Não acredito, meu. Nossa, eu não acredito que ele tá jogando de filhete. É sério, caralho. Nossa, sério. Tá pelando muito. Tá pelando muito. Ô, nerf esse boneco, hein? Ô, nerfai esse boneco, hein? Chegou ele. Que ó, pá. Puta que pariu. Pau, pau, pau. Play. Morreu. Se fudeu. Caralho, que que é isso? Como é que ele vai ganhar essa batalha, hein? Ai, eu vou usar minha ult. Quando os caras soltam a ult, tu já sabe. Nem sabe o que ele tá falando, mas o cara já sabe. Ele começa a inventar a palavra. Ui. Ó, você tá a minha ult aqui, ó. Ai, abacadabra, filha da puta. Vou aqui, ó. Pau. Escapou, pegou do lado. Erei. Oh, no. You got it wrong, man. Miss. Miss. Tomou miss. Errou o ataque. Nem sei se tem miss nessa bosta de jogo. Pau. Plim. Ai, card. Você só tem mais um minion. E agora? O que você vai fazer? Nossa, eu sou muito foda. Ai, devo retirar-me. Porém, infelizmente, o minion é enviado pra se matar. Pau, plau, plau, plau. Vou sentar. Vou engolir o minion com o meu cu. Ah, fiquei super forte agora que eu tenho o minion dentro da minha barriga. Estou ocupando o mid inteiro. Ah, retirada. Opa. Ah, retirada, guys. Retirada. Vou me juntar com o resto da minha equipe de fodões. E você vai ver só uma coisa. Cadê os outros fodões? Que é o... Balzac. Novo personagem agora que eu inventei. Grande Balzac. Aquele é tipo um touro aqui, ó. Muito foda. Balzac o nome dele. Vou fazer mais um aqui que vai ser o... Torique. Tá lá, Torique e Balzac jogando aí com ele. Puta que pariu. O que que é isso? Esse time tá crazy. Ó, chegou Torique, chegou Balzac e chegou o... Esqueci o nome dele. Foda-se. Pá, 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 pá. Porra, vamos soltar todo mundo a nossa ult pesada. Geraltogethers. Nossa, o que que é isso? Mas você não... Porra, você acha que esse jogador aqui competente não vai lembrar exatamente os ataques de Tarique, de Balzac e de... Foda-se, man. E aí ele já chegou aqui, nossa, eu sei exatamente como eu devo jogar, fazer estratégias contra esses personagens completamente memoráveis desse jogo com um design marcante. Super bem trabalhado, guys. Eu sei bem como enfrentar esse tipo de personagem marcante. Não é feito para venda de skins a cada mês para manter o nosso jogo free to play nas porra dos top games jogados do mundo. Óbvio que eu me lembro como batalhar contra ele. Pláu! Fui embora e volto com o quê? Com o item. O item lendário. Sente só o item lendário. Pistola número 2. Galera, não acredito. O Conde, sei lá das porra, comprou pistola número 2. Calibre 30 e 20. Very fuck, very fuck, very hard to defeat. Aí eles chamam, ajuda o jogador coreano. Cadê o coreano? Chegou o coreano aqui para ajudar eles. Os coreanos usam uma menina de bustos largos com puta do rabo. Oi, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou um coreano, cara. Contratado para a equipe. Eu sou muito coreano. Eu não sou português muito muito. Eu jogo para os jogadores Fluminense. Sei lá os nomes. Ei, Jambem, filhas da putas. I walk. Hadouken! 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 Oh, guys, I'm gonna need help. I'm gonna throw very powerful ult. Cala a boca, japoronga, filha da puta. Volta para o teu continente, arrombado. Sai daqui, sai da minha terra, filha da puta. Fica jogando com essa internet cagada aí. Mas todo mundo aqui está trabalhando, dieteiro. Fuck. Galera, o negócio é o seguinte. Eu vou ser o líder dessa equipe agora, entendeu? Foda-se, esses jogadores argentinos que vêm aqui jogar nos times brasileiros achando que são foda. Tá comigo, Torique? Tô, tô, brother. Tô, brother. Torique, ele é um jogador famoso carioca. Tô, brother. Balzac, tá comigo? Estou. Que isso? Quem foi que chamou o argentino para o time brasileiro? Me perdoa. Pero mi rogabilidad es muy fuerte. Tomar no teu cu a estádio do caralho aí. Sei lá como é teu nome aí, ô porra. Você não tá porrada nesse teu timinho fraco aí? Vamos gerar o junto aqui. Vamos acabar com esse bagulho logo. Eu vou te quicar do meu time já. Vai, seu filho da puta. Vamos nos unir. Vamos soltar aquela ult muito pica, hein? Vamos, guys. Vamos, guys. Hã? 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 Puts. Veio a bala. Ops. Caralho, eu vou gostar do defeito? Pou, pou. Caralho, a bala tá em movimento, guys. Bem no centro do meio do corpo do argentino. Argentino very dead. Virei luz, guys. Só resta a gente. Agora a gente tem que conseguir soltar a ult pra cima dele. É agora ou nunca. Ai, vamos virar um só. Nossa, que momento no anime, guys. Nossa, que ult pesada. Bicha, Vladimir, seu bicha. Morri. Mais uma vez, nós ganhamos. Esports. É isso. É isso que vocês gostam de ver. Não curti a LOL, mas depois disso acho que vou passar. Para assistir, que eu cometi um engano. Deu pra perceber que você entende de LOL. Cara, perfeitamente, como tu pode ver. Eu podia ser basicamente um narrador melhor que o Galvão, cara. Só faltou os barulhos de fundo, porque seria na verdade mais ou menos assim. Nossa, estou encontrando um inimigo no mid. Porra, morri. Que merda. Ele quebra o teclado assim, meu porra, da mesa, tá ligado? Começa a quebrar do que... Estou brabo. Eu morri no meu joguinho, mãe. Mãe, eu morri no meu joguinho. Estou muito brabo. Ai, ai, ai. Nossa, renasci, guys. Estou chegando, estou chegando de novo. Nossa, vou soltar o ult. Vou soltar o ult. Uh, 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 triple, que duple. Deixa o like, vagabundo. Compartilha dois segundos. Se inscreve, soca o sino. Ou eu vou te sentar o muro. Aproveita e vê outro vídeo. Corre, não, baby. É melhor você marca o sino. Ou eu vou atrás do teu pino. Se inscreve, 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 se inscreve.